agora faremos os testes do que diz respeito às melhorias a parte de topologia é um problema gravíssimo que as versões antigas do FreeCAD possuíam vamos entrar aqui estou com as duas versões abertas as últimas versões que eu tenho aqui a 019 e também a FreeCAD Link Branch eu vou abrir o arquivo aqui no Link Branch depois eu vou abrir o mesmo arquivo na versão antiga do FreeCAD para a gente comparar o resultado entre as duas arquivos vamos aqui no Sketch vamos abrir um arquivo novo salvar ele na área de trabalho aqui como topologia e agora eu vou fazer o desenho das peças sem preocupação de dimensão é só para a gente entender o funcionamento da ferramenta e agora na Workbench Part vou fazer a extrusão vou selecionar essa face aqui vou criar o sketch sobre ela vou repetir novamente a extrusão seleciono novamente a outra face desenho novamente outro retângulo e realizo a extrusão novamente salvar o arquivo selecionar essas três três entidades aqui apertar ctrl trocar a cor aqui das minhas preto os pontos também para preto melhorar nossa visualização trocar a visualização aqui a parte de sombras a gente conseguir visualizar a diferença entre um arquivo e outro salvar novamente vou na versão antiga aqui do FreeCAD na área de trabalho e abro o arquivo agora eu tenho as duas versões na minha tela não vou salvar nenhuma delas volto novamente aqui ao link branch nesse sketch eu vou adicionar uma outra entidade um círculo confirmo ok vou selecionar esse cubo aqui pressionar a barra de espaço no teclado para ver o efeito que foi criado ali foi adicionado o furo vou pressionar novamente a barra de espaço observe que apareceu o olhinho aqui a geometria volta a aparecer ali sobre a visualização vou fazer a mesma coisa aqui na versão 019 sketch eu clico e crio um novo o círculo aqui por dentro observa que o nosso desenho perdeu a referência ele não está mais naquela face igual a gente tinha feito antes esse é um dos problemas aí que foi corrigido nessa versão do link stage aqui do link branch se eu voltar aqui e tirar o círculo ele vai corrigir mas quando a gente está fazendo uma modelagem às vezes a gente precisa voltar a um nível anterior e fazer uma modificação semelhante a essa que é muito comum esse é um problema que impacta diretamente aí no resultado do trabalho porque a necessidade de fazer muito trabalho vir corrigindo referências planos com essa versão do link stage aqui a gente consegue corrigir esse problema vou criar um chanfre aqui só para a gente testar sem problema vou voltar novamente no sketch aqui vou criar vou mudar a dimensão desse sketch aqui puxando ele para fora ver que resultado vai dar pronto aqui não deu nenhum problema vou eliminar esse chanfre vou voltar editar esse sketch aqui novamente vou voltar ele para dentro ele é o último sketch então a chance de dar algum erro é pequeno vamos voltar no outro sketch que tinha sido desenhado anteriormente onde a gente fez o círculo vamos puxar ele para fora aqui para ver se vai dar algum problema não, não teve nenhum problema aí nas modelagens posteriores vou ocultar aqui apertando barra de espaço a gente consegue enxergar o círculo ali no nosso desenho sem problema então é uma das melhorias significativas aí que a gente observa no link stage no link branch no link branch